Oi, 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 aqui é Camus Bruce, voltamos. E eu deixei daquela hora que eu parei, né, 1.080, já tem 3 milhões, 3 milhões. Agora nós vamos, como é que nós paramos aqui? É com uma, já tá rolando um portal aqui, já posso comprar um portal. Mas antes do portal eu posso, porque agora não vai nem fazer cosquinha. Melhorar as fábricas, melhorar o mouse, melhorar as vovós, melhorar as fazendas. Melhorar as minas, melhorar as minas. Gastei quase um milhão já. Melhorar as fazendas, melhorar... Ai, esse é 400, esse é muito, hein. O mouse mais meio milhão, ai, agora tá muito. A fazenda dobro, mino dobro, 2 milhões, não tem mais, tem 1 milhão só. Então tá aqui que eu consegui o World Famous Bakery. Uma padaria famosa, o World Famous Bakery. Fazer 1 milhão de cookies. Agora deve ser fazer 10 milhões de cookies aqui, né. Próximo. Então tá, na mão, eu já cliquei 6.400. 6.400 na mão. E feitos 38.000 cookies que eu fiz. Só que agora tô com muita grana. 1 milhão. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma bombada aqui. É o seguinte. Então aqui nós vamos pra 50 cursores. Tum! Uhul! 50 cursores. Tá aqui, ó. Mouse, viu? Ter 50 cursores. Mas eu quero ter 40 vovós. E eu quero ter 30 fazendas. E eu quero ter 20 fábricas. Nossa, um milhão. Eu quero ter 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nossa, tá gastando. 10 minas. Nossa, muito caro. 1 milhão. Não consigo comprar 10. Mas é que eu consigo comprar 10. Então vamos no 5. 1, 2, 3. Uh! 1 milhão. 1 milhão de cookies. 1 milhão de cookies. Ó, 35 a cada clique agora. 35. Então agora tá fera. Ó, se eu der upgrade, mei milhão. 300 mil. 300 mil. 300 mil pra melhorar as vovós. Quanto que tá minhas vovós, hein? Uh! Each grandma produces 6 cookies. Elas estão me dando 250. Não, muito pouco. Deixa as vovós quietinhas ali. Deixa tudo quietinho. 50, 40, 30, 20, 10, 5, 1. 1, 2, Alchemy Lab. Menos de 1 milhão. Volto aqui. Vamos ver eles aqui. 2, Alchemy Lab. E eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um Portal. Provavelmente deve dar uns 1 mil cookies. Quer dizer, se eu tô com 3.100 cookies por vez... Por segundo... Significa que quando der 1 milhão e 600... Ó, dá falta... Não, falta muito. Falta muito. Eu vou comprar um Portal. Eu vou comprar um Portal. Tá. Então tá, galera. Esse episódio vai ser mais curto. Eu vou deixar rendendo aqui no banco. Já que são só 3 mil por segundo. Tava mil. Ficou um tempão com mil. Agora vai ficar um tempão com 3. Então eu vou deixar. Ele vai ficar... Ele vai ficar milionário aqui. E eu volto depois. Vamos ver quanto tempo já passou. Já estou com... 7 horas atrás? Não. Tá errado. Errou. Não foi isso tudo, não. Comecei agora... Meia hora atrás. Tá contando de ontem. É porque ontem eu joguei. Ele deve estar contando na hora que eu resetei. Era pra estar... Tá errado essas 17 horas. Eu tinha que ter zerado, zerado. Não tinha que ter salvo. É porque eu zerei ele 17 horas atrás. Mas é isso. Tinha que ter zerado aqui. Mas tudo bem. Não tem problema não. Errei feio nessa que eu não zerei. Hum. Errei feio. Queria saber o que é 20... Então tá. Tem que subtrair 17 horas. É... Então tá galera. Esse episódio vai ser mais curtinho. É só pra dar um update. Dos milhões de cookies. Vamos esperar um tiquinho. E aí... Eu compro um portal e vai dar uma acelerada. O que é embaixo do portal? Negócio de 120 milhões. O que será que é? Embaixo do portal. Tem uma outra de baixo ainda. Uma outra. Tem mais ainda? Tem essa. 4 bilhões. Essa aqui. 1, 6, 6, 7. Então ó. Falta 100. Falta 90. Falta muito ainda. 80. 70. 50. Uhum. Então tá. Então fomos para 1 milhão e 600. Falta só 67. 60. 50. 40. É. Pronto. Então tá. Vou comprar um portal. Oh 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 oh. Que isso? Que coisa louca esse golden cookie. Será que é porque eu vou mexer? É o segundo. Esse golden cookie é o primeiro. Dois golden cookies. Pô. Ontem eu fiquei tantas horas. Eu fiz muito mais. Eu fiquei muito mais. Cliquei muito mais. Eu consegui clicar. 44 mil. Ontem. Pelo amor de Deus. Não vi um golden. Tava zero golden cookies. Ah, calma. Vamos lá. Opens a door to the cookie verse. Abre a porta do cookie-verso. É o universo dos cookies. Então eu quero um. Pera aí. Vamos ver ele aparecendo aqui. É de baixo aqui, ó. Portal. Hum. Nossa. Leite. Ficou até de chocolate agora. 9 mil. De 3 pulou para 9 mil. Ah, home world. Um novo mundo. Eu sei. Ter um portal. Um novo mundo. Agora tá mais fácil. Deu dar um upgrade nas vovós aqui, ó. Upgrade nas vovós. Quanto que elas vão melhorar? Nada, né? De 6 cookies, elas vão produzir 12 cookies. Então vai dar 500 cookies aqui. Vamos lá. Tum. Não é 10 mil. Foi mesmo. Foi muito bom. Upgrade das vovós foi perfeito. Mass producer. Quer dizer, mais que 10 mil por segundo. 10 mil, 10 mil. 108, não é que eu clico. 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108. 108, 108, 108, 108, 108. A cada clique meu dá 108 aqui. Então, stats. 85. A cada 10 vai 86. 88, 10. 90. 90 mil. 91. 91, 500. 1, 2, 3, 4, 5. Já passou para 92. Então, 10. Vamos fazer 10 mil cookies. 10.000 cookies, o que que ele vai falar aqui, além de mass product, porque ele tem mass product, essa aqui ó, 10.000 por segundo, ó, 10.000, 100.000 cookies feito, cadê ele, 100.000 cookies pelo clicking, 100.000 cookies, clicka então então tá galera de qualquer forma é 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, Minha é duas vezes mais eficiente, peraí, Minha tem pouco, Fazenda é 2 vezes mais eficiente, peraí, Minha, 500, vai dar 1.000 a fábrica 300 600 é difícil então tá essa aqui é a mina a fazenda é pouquinho o cursor é muito bom então tá galera eu falei que cortar o episódio e falei que ele ia ser curtinho é isso mesmo vou deixar agora que é resmi rio cruz por segundo a cada segundo 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil como são 10.000 por segundo agora realmente eu vou dar um tempinho vou esperar agora até fácil chegar aqui a 126 4 5 1 mole molha um milhão né um milhão a 16 mil dá pra comprar 60 dá pra comprar a voz ó não vê deu pra comprar os avós foi um slope que esses beijinhos molhados é ter 50 vovós está na cara que eu acabei de ferrar 50 vovós fazendo não dou conta não 30 mil será que eu dou conta 30 mil a cada três segundos compraria uma 3 segundos 3 segundos total vambora vamos comprar 10 fazendo não foi 10 mas a gente precisa eu vou tentar que a fazenda cento mais uma só mais uma é isso pronto fazendo não tá 60 50 40 no compra 10 fábricas de 50 mil tem que ter muito não dá para duas eu devo comprar duas tá rápido agora realmente 2 6 4 5 1 2 6 4 5 cada 5 segundos compro uma minha é uma que eu quero comprar chb 60 50 40 eu quero comprar facturei e aí 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 eu sei que vai ser pouco mas vamos tentar conviver que ele dá não dá 10 mas dá 7 e depois taught mais três e aí 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 o momento e aí e aí e aí e em 50 e quanto mais uma só falta mais 1 1030 Factory 170 130 140 150 170 Então tá, agora eu tô com 30 60 50 40 30 Ai, quero botar 20 aqui Quero botar 20 aqui Então tá, galera Oh, Nils, I'm not addicted to cookies They're just speculation by fans with too much free time Review celebrity Eu não sou viciado em biscoitos É só especulação dos fãs Diz a celebridade Velhos deuses de outros De outros galáxias Já provaram seu biscoito Eu sei, eu tenho uns Uns Eu tenho uma, duas, três Tem dez Mina, mina, mina Vamos lá Aqui deve dar Meio milhão, vamos lá Dez minas Vai dar Vai dar menos Vamos ver se eu consigo Agora vai Dez minas Tum Ai, não foi ainda, hein Tem mais Trezentas mil Pra crescer Aqui Mina Aham Então vamos lá, mina Foi uma E quarenta Foi duas Pronto Então vá, vou parar assim 60, 50, 40, 30, 20, 10 Então tá, vamos esperar Se eu encher isso aqui de Alchemy Lab Nós vamos ficar filé Se eu botar um monte de portal aqui também nós vamos ficar filé Mas eu quero ver o que é isso aqui de 100 milhões 124 milhões 124 milhões é muita coisa Então vamos deixar aqui E eu volto quando eu conseguir comprar pelo menos ou mais portal ou mais Vou comprar um desse aqui, vai ser sinistro Milhões de cookies 828 mineiros mortos em catástrofe numa mina de chocolate Tá bom Tudo bem Tudo bem Todo mundo gosta dos meus cookies Olha, agora tem umas vovós mais upgrade ali Bem mais upgrade nas vovós Tem a normal E já tem a especialista aqui Tem duas Vovó especialista Vovó produzia nada Vovó já tá produzindo 12 cookies Ela produzia meio cookie Oh, oh, ah, 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 ah Lucky Um milhão Meio, meio, um Vamos ver as vovós Todo mundo olhando pras vovós Olha pras vovós Um, dois, três e... Olha Agora tem vovó mineira ali dentro Essa que é a história Tem vovó das minas Comprar mais um Alckmin Lab aqui Tem três agora Um, dois, três Cosmic Bakery Produzi não sei quanto Vamos ver quanto que é Cosmic Bakery Stats Cosmic Bakery Ter produzido 100 milhão Não, 10 milhão 10 ou 100? 10 milhões de cookies Então eu já consegui fazer 10 milhões de cookies Mais um Alckmin Lab 4 E o trem tá ficando mais rápido E cada vez mais 140 Cada clique Então tá galera Eu vou cortar por aqui Mas você já sabe né Aqui não vai parar De produzir cookies E quando eu voltar Eu já vou estar super milionário Vou comprar Trocentas coisas ao mesmo tempo Então Falou galera Até o próximo episódio de Cookie Clicker Com Calmas Bruce Falou Até mais Bye bye See you later E Tchau